Rodrigo e Ramon 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 Volta pra mim, pra viver aquele nosso amor Agora em todos os cantos, nos cantos da casa Tem perfume seu Abro a porta do quarto e vejo você pedindo Por um beijo meu Na cama amarrado, vestido branco que você deixou Pelo amor de Deus, volta pra mim Pra viver aquele nosso amor Pelo amor de Deus, volta pra mim Pra viver aquele nosso amor